O Nega O Nega Tudo bem sempre Como é que a baixão se concentra O negócio é que nessa hora se concentra Vambora, meus negros Vem cá, vem ver só Vem cá, vem ver só Vem cá, vem ver só Como é que seu negócio ficou Depois do tal dia alegre Que você me deixou Quem me conhece Fala-se por mim Jogando um fiado a sorrir Você tá ficando Acabado, meu chico Você passou Vem cá, vem ver só Como é que seu negócio ficou Depois do tal dia alegre Que você me deixou Quem me conhece Fala-se por mim, jogando piada Sorrindo Você tá ficando Acabado, meu chico Você foi embora, criança Me ama, fico quase louca Não tira você Da lembrança Não tira o seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou aqui na coça de dor Não quero saber É que tanto pensar no seu amor Não tira o seu nome E não tira o seu nome Não tira o seu nome Amor, meu chico Não tira o seu nome Não tira o seu nome Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada e sorrindo Você tá ficando acabado de Você tá subindo Você é parei para criança Eu me quis ouvir Ai, cadê a piada? Assim tu me pega Quem me conhece passa por mim Jogando piada e sorrindo Você tá ficando acabado E você tá esquecido Você foi embora criança E não há vida quase louca Contigo você da lembrança Contigo seu nome na boca Você foi embora de acordo Estou no espaço de dor Não quer saber é que tanto Pensar no seu amor Ai, cadê a piada? Porque isso foi embora de acordo Não quer saber é que tanto Eu te faço Eu te amo 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 Nega, vem cá, vem ver só Quero ouvir você! Nega, vem cá, vem ver só Nega, vem cá, vem ver só Nega, vem cá, vem ver só Agora quer ouvir cantando Agora minha amiga a gente pode dançar Vem ver só Segura, nega Oi amiga, qual é o nome do teu preto rei? Vai me dizer que tu não tem ou nega? Oi nega Nega, vem cá, vem ver só Eita que amiga, tá gostando é bom? Vou Vem ver só Vem ver só Viva Mônica Salmato e a Liga E a orquestra forte no lado de trás Viva Mônica Salmato e a Liga A Liga Agradece o mundo Viva Mônica Salmato e a Liga 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 Viva Mônica Salmato e a Liga